Tá todo mundo bem? Sim. Todo mundo preparado? Sim. Tá, então, primeira regra, né, conferir tudo, já conferindo. Botar o capacete. Eu falei capacete, cara, que que é isso? Eu sou o cabô espacial. Ah, então eu vou usar o meu também. Agora vamos lá. Meu capacete especial junto com meu óculos de astronauta. Agora vamos para a contagem regressiva. Ah, se prepare, hein, para você apertar o botão. Que que é isso? Pelo amor de Deus, tu vai decolar o foguete e não sabe o botão? É o botão. Aperta a Np do botão. Apertei. Tá, vamos lá. Contagem regressiva. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, decolar. A impressão de dar uma arrancada. Que velocidade, Pelegros, tá? Ainda bem que eu trouxe uma balinha. Ainda bem que eu trouxe uma balinha. Ainda bem que essa balinha aí, será que ela alimenta para a gente? Vou comer outra. Tá bom. Será que ela alimenta para a gente? Quanto tempo de uma balinha dessa é que vai durar na nossa barriguinha? Não sei, mas queremos uma coisa. Ih, saímos agora no espaço sideral. Já estamos flutuando. Eu vou comer a minha balinha. Nós estamos flutuando. Olha o chapéu do Pedro que está começando a sair da cabeça. Olha lá. Está sem grepe. Está grudado. Caramba, que legal. O chapéu vai flutuando. Ele está preso porque eu afundei na cabeça do Pedro que ele fica mais solto. Caramba, que legal, né? A grepe está de zero. Olha para baixo. Olha que a terra está ficando pequenininha. Aperta, voltamos daqui a três dias. Então, a gente volta daqui a três dias para mostrar onde nós vamos pousar, hein? Não esquece de conferir e curta o canal, ativa o sininho e pode ficar atento porque mesmo distante a gente vai continuar postando vídeo. Tchau. Dá tchau para a turminha. Tchau.